Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de direito penal. Se você não me conhece, meu nome é Nelly Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por gastões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema, se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Ah, clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, Juiz Lei, o 2013. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, é correto afirmar que, no Código Penal, é adotada a teoria da ubiquidade, segundo a qual tanto o momento da ação quanto o do resultado são relevantes para a definição do momento do crime. Item errado, pulo do gato, luta, lugar do crime, é igual teoria da ubiquidade, tempo do crime, é igual teoria da atividade, Código Penal, artigo 4º, tempo do crime, Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Banca CESP, 2013, TJ, cargo titular notarial. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha mínima ofensividade. Item errado, os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são Tais requisitos são cumulativos, ou seja, Ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância. CESP, Juiz Estadual, 2012, No que se refere à aplicação da lei penal, é correto afirmar que, em relação ao lugar do crime, o legislador adotou no Código Penal a teoria do resultado, considerando praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Item errado, Código Penal, Lugar do Crime, Artigo 6º, Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pulo do Gato, Luta, Lugar do Crime, É Igual Teoria da Ubiquidade Tempo do Crime É Igual Teoria da Atividade CESP, Investigador, 2018, Durante o cumprimento de um mandado de prisão a determinado indivíduo, este atirou em um investigador policial, o qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura a legítima defesa própria. Item correto, Investigador policial, atuou amparado pela legítima defesa própria, usou moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão atual. Código Penal, Artigo 25, Legítima Defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Banca CESP, 2013, Polícia Rodoviária Federal. A extraatividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Item correto, a lei penal, como regra, somente produz efeitos durante sua vigência, Mas, em determinados casos, a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultraativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade. CESP, Técnico Tributário da Receita Estadual, 2018, a respeito do estado de necessidade, é correto afirmar que, havendo mais de um agente, o estado de necessidade de um se estende aos demais. item correto, estado de necessidade, é excludente de ilicitude, logo, a comunicação entre os agentes. Código Penal, artigo 24, estado de necessidade, considera-se em estado de necessidade, quem pratica o fato, para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. CESP, Oficial de Justiça, 2017, acerca da antijuridicidade e das causas de exclusão no direito penal, julgue os itens subsequentes, segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso, quando, da análise das excludentes de ilicitudes, será punido apenas, se o tiver cometido dolosamente. Item errado, Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Parágrafo único, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. CESP, Delegado de Polícia, 2013, O delito de sequestro e cárcere privado inserido entre os crimes contra a pessoa constitui infração penal de ação múltipla e as circunstâncias de ter sido praticado contra menor de 18 anos de idade qualifica o crime. Item errado, segundo o Código Penal, artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4, se o delito for cometido contra a pessoa menor de 18 anos, será crime qualificado. O crime de sequestro e cárcere privado prevê apenas uma conduta que é a de privar alguém de sua liberdade, logo, não é crime de ação múltipla. Exemplo, de crime de ação múltipla, contrabando e descaminho e tráfico de drogas. CESP, analista judiciário, 2016. Embora o princípio da legalidade proíba o juiz de criar figura típica não prevista na lei, por analogia ou interpretação extensiva, o julgador pode, para benefício do réu, combinar dispositivos de uma mesma lei penal para encontrar pena mais proporcional ao caso concreto. E tem errado. A jurisprudência do STF e o STJ entendem que não é possível a combinação de leis penais de forma se extrair uma terceira lei, lex tertia, formada a partir da junção dos aspectos mais benéficos de cada lei penal. Atenção! Deverá ser aplicada ao caso concreto a lei que seja mais benéfica ao agente. Banca CESP 2019 CGE Cargo Auditor de Controle Interno A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu de acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal. Item correto Previsão do artigo 2º parágrafo único do Código Penal que consagra a retroatividade da lei penal benéfica. Artigo 2º parágrafo único A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. CESP Analista Judiciário 2016 A idade da vítima é um dado irrelevante na dosimetria da pena do crime de homicídio doloso. Item errado A idade da vítima pode ser relevante na dosimetria da pena do crime de homicídio doloso. Exemplo Código Penal artigo 121 parágrafo 4º No homicídio culposo a pena é aumentada de um terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão arte ou ofício ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. No homicídio doloso a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. CESP técnico tributário da Receita Estadual 2018 A respeito do estado de necessidade é correto afirmar que considera-se em estado de necessidade aquele que ofende bem jurídico de terceiros ainda que haja outro modo de evitar a lesão E tem errado A inevitabilidade da conduta é um dos requisitos do estado de necessidade Código Penal Artigo 24 Estado de necessidade Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se CESP Juiz 2019 O agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio Haja vista a vítima ser mulher E tem Errado Somente se caracteriza o crime de feminicídio se o crime é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino Homicídio qualificado pelo feminicídio Código Penal Artigo 121 Parágrafo 2 Se o homicídio é cometido Inciso 6 contra a mulher por razões da condição de sexo feminino Parágrafo 2 Segundo a linha A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve Inciso 1 Violência doméstica e familiar 2 Menosprezo ou discriminação à condição de mulher Banca CESP 2015 TCU Cargo Auditor Federal de Controle Externo Em consequência da fragmentariedade do direito penal ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para tutela de determinado meio jurídico a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável E tem errado o princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade ou seja o direito penal só poderá tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social CESP Defensor Público 2015 configura-se a desistência voluntária ainda que não tenha partido espontaneamente do agente a ideia de abandonar o propósito criminoso com o resultado de deixar de prosseguir na execução do crime item correto desistência voluntária e arrependimento eficaz código penal artigo 15 o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados a desistência voluntária pressupõe que o agente pudesse prosseguir na execução do delito e tenha desistido dela não ocasionando o resultado independentemente de ter desistido por iniciativa própria ou de outrem CESP notário 2019 a tentativa incruenta ou branca ocorre quando iniciados os atos executórios o agente não consegue a consumação do delito por força alheia a sua vontade e nem atinge o objeto material do crime o agente item correto tentativa incruenta ou branca a vítima não chega a ser fisicamente atingida ela fica incólume o agente não consegue a consumação do delito por força alheia a sua vontade tentativa vermelha ou cruenta a vítima sofre lesões mas o crime não chega a ser consumado o agente não consegue a consumação do delito por força alheia a sua vontade CESP Defensor Público 2011 em relação a extraterritorialidade das normas previstas no código penal é correto afirmar que ficam sujeitos a lei brasileira embora cometidos no estrangeiro os crimes de genocídio praticados por brasileiros natos mas não os praticados por estrangeiros ainda que residentes no Brasil e tem errado o crime de genocídio será julgado pela lei brasileira mesmo que o agente não seja brasileiro código penal artigo 7º ficam sujeitos a lei brasileira embora cometidos no estrangeiro inciso 1 os crimes a linha d de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil a respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal é correto afirmar que conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal item correto o princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso ou seja quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes SESP defensor público 2018 no que se refere aos crimes contra a pessoa é correto afirmar que se o agente cometer o crime de homicídio qualificado sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima o juiz deve considerar essa circunstância como atenuante genérica na aplicação da pena e tem errado tal circunstância será causa de diminuição de pena artigo 121 parágrafo primeiro não agravante genérica caso de diminuição de pena código penal artigo 121 parágrafo primeiro se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço CESP analista 2013 acerca dos institutos do direito penal brasileiro julgue os próximos itens em relação às excludentes de licitude na hipótese de legítima defesa o agente deve agir nos limites do que é estritamente necessário para evitar injusta agressão a direito próprio ou de terceiro item correto legítima defesa Código Penal artigo 25 entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de ou trem o Código Penal traz repelir injusta agressão atual ou iminente logo quem repele agressão iminente que ainda não aconteceu está evitando agressão injusta Oi meu nome é Aline Florner sou professora e criadora do método QR2 de estudo por questões quer estudar 100% de graça é isso mesmo que você ouviu e você não vai pagar nada basta entrar no nosso telegram lá serão postadas questões dos temas base para a área policial na segunda feira língua portuguesa direito constitucional na terça feira administrativo na quarta direito penal na quinta e na sexta feira direito processual penal se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações deixe um like e um comentário sobre as questões você vai nos ajudar muito tchau 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 tchau